Olá pessoal, o dinheiro é o mal necessário né, estava vendo aqui, hoje fui ao supermercado, estava vendo a movimentação nos caixas, o pessoal tira dinheiro, pega dinheiro, manuseia para cá, manuseia para lá e até hoje eu estava pensando em não ver nada a respeito disso, da transmissão do coronavírus através do dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa muito suja, passa de mão em mão, vai para todo lugar e eu cheguei em casa e comecei a pensar nisso, pois sabe que a gente precisa desinfetar esse dinheiro e analisando algumas coisas, eu pensei em usar álcool, mas acontece que o álcool, se a gente for manusear o álcool é perigoso, tem pessoas que tem mais cuidado, tudo bem, mas a maioria não tem, então como é um produto muito perigoso, eu comecei a pesquisar algum produto que eu poderia usar para desinfetar esse dinheiro e cheguei na água sanitária, aí eu vi uma orientação da Organização Mundial de Saúde usando a água sanitária para o fim de desinfectar várias coisas, no final do vídeo eu vou até postar essa orientação deles, mas então eu tive essa ideia de fazer isso com o dinheiro e eu vou pegar a proporção que eles indicaram e fazer, eu peguei aqui um borrifador de água de planta, né, ele tem uma capacidade de meio litro, aí seguindo as orientações, eu peguei uma água sanitária que é na proporção de aqui, 2 a 2,5%, essa proporção eu posso misturar na água aqui, eu vou usar aqui 12ml e meio, então como é que eu vou fazer isso? Eu peguei aqui um pouco, cortei uma garrafinha de água mineral para poder, e uma seringa, né, a seringa aqui, ela tem 5ml, olha lá, coloco 5ml, mais 5ml, e mais 2,5ml, aí está na proporção que eles recomendam, agora eu fecho o borrifador, e vou sacudir, para mexer bem a mistura, depois que fizer isso, eu posso até deixar descansar um pouco, enquanto isso, eu vou escrever aqui, para que ninguém misture isso, né, se alguém menos avisar, para pegar isso aqui, vai ver que aqui é água sanitária, depois que eu fiz isso, aí eu vou jogar um jato, desse produto em cima do dinheiro, deixo por algum tempo, depois eu viro, viro as notas, para desinfetar o outro lado, e borrifo também, e só deixar secar, então isso aí eu consigo eliminar o coronavírus do dinheiro, recebeu o dinheiro, chegou em casa, faz isso, antes de guardar, e essa mistura pode ser usada também, no sapato, no solado de sapato, na hora que você chega em casa, na própria roupa, não pode julgar muita coisa, molhar demais, não tem necessidade, é só borrifar mesmo, e protege, e no final, então, vocês vão ver, o que a Organização Mundial da Saúde fala a respeito disso, e as dicas de onde pode ser usado. Então, essa é mais uma dica do nosso canal, o canal Ney Pereira. Muito obrigado por assistir, e até uma próxima dica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí